Eu não sei o que acontece com esse frágil coração Ele não pede a você como a única atração Joga tudo pro outro e venha me fazer feliz Ele só pede a você como nunca um dia quis Nessa distância só machuca, não dá mais pra aguentar Preciso de você aqui pra me guiar Eu já disse várias vezes e retorno a te falar Meu amor por você nunca vai se acabar Você que entra a gente, não rola nada por enquanto Mas me sinto por você, foi um dos maiores encantos A noite chega, eu fecho os olhos e é você que eu vejo Como se fosse uma deusa, realizando os meus desejos Porque o amor é algo encantado Quando amamos, queremos ser amados Porque longe de você não dá mais pra ficar Meu coração não quer sofrer, por esse amor eu vou lutar Não tem vergonha de dizer que sou maluco por você Que sou maluco, deixar o mundo perceber Não sou daquele que disfarça, esconde o que sente Nosso amor é verdadeiro, lindo e transparente E quando eu te digo pra saber onde tu tá Eu não quero ser seu dono, nem quero te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Me desculpa por favor se meu amor é persistente Com esse ciúme, desculpa se estou te incomodando É que tem esse costume quando eu estou amando Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar e jamais serei ausente Eu preciso de amor, meu amor precisa de você Como eu posso acabar com esse desejo de prazer Todo mundo precisa de um romance verdadeiro Eu faria qualquer coisa pra matar esse desejo E quando eu te digo pra saber onde tu tá Eu não quero ser seu dono, nem quero te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Me desculpa por favor se meu amor é persistente A carota eu reclamo que você me controla Meu amor é meio insano, é pra você que eu tô fora Vou compartilhar os meus sonhos, compartilhar os meus desejos Compartilhar nossa emoção, isso é romance verdadeiro O que você vê em mim não é tudo que sou Eu tô preso a você, não percebeu o meu amor Fico com as vadias, mas não a amo Não sei o que fazer com esse coração insano Eu tenho que mostrar a você tudo que tenho Preciso de você, na minha vida eu me empenho De viajar, aonde for, se deve com você Acredite, meu amor é de desejo pra ser Estou tentando dizer em palavras que não são suficientes Eu faria o impossível, deixa amor nunca ficar dormindo Você chorar, quero sentir sua dor Sem segredo, sem jogos, não vou bancar de ator E quando eu te ligo pra saber onde tu tá Eu não quero ser seu dono, nem quero te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Me desculpa por favor se meu amor é persistente E quando eu te ligo pra saber onde tu tá Eu não quero ser seu dono, nem quero te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Me desculpa por favor se meu amor é persistente Cada vez que eu tento te encontrar eu não me acho Cada vez que eu tento te agradar eu não relaxo Eu sempre faço de tudo pra não demonstrar Que eu ori até o fim do mundo Amor maior do mundo só pra te conquistar